Falando em Rio de Janeiro, tem também informação sobre o Fábio Peixoto, que estreou como repórter na SBT Rio. Na última quinta-feira, dia 9 de novembro, o jornalista Fábio Peixoto estreou como repórter na filial do SBT Rio de Janeiro. A sua estreia aconteceu no telejornal SBT Rio, onde o jornalista trouxe informações sobre o motoboy que quebrou um táxi após discussão de trânsito em Niterói, segunda maior cidade do estado fluminense. Agora na SBT Rio, Fábio irá trazer as principais notícias do Rio de Janeiro nos telejornais locais e nos noticiários nacionais da emissora, como o Primeiro Impacto, SBT Brasil e Jornal da Semana. Formado em jornalista pela UFRJ, em Educação Física pela UFF, em Hábito de Futebol pela Federação Futebol do Estado de Janeiro, Fergie, o profissional estagiou na Rádio Bradesco, Esportes FM, e trabalhou como repórter para o ator na CNT, na rede CNT. Na Fox Sports atuou no setor de interatividade e internet, e na Recorriu estagiou, foi motolim que trabalhou como repórter. Então tá aí, parabéns aí pro Fábio Peixoto, seu como repórter, lá na Recorriu.